Minha amiga Me visite Tenho andado Muito triste Sem notícias Dos amigos Sem ter sonhos Nesta cama E nos meus Fins de semana Faço a barba Me penteio E nada Ninguém veio Quero ver o seu sorriso Sua cara Tão bonita Os seus dentes Me mordendo Me marcando Me sangrando Minha amiga Me visite Pra eu ficar Me enganando Pensando Que estou vivo Tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.